Olá pessoal, aqui quem fala é a Drica, trazendo mais um vídeo para o canal, mais um episódio de The Sims 2, dando continuidade aqui as reformas, nossa, tomei um susto agora, nossa querida Janete, está com muito sono, caiu de sono aqui na mesa, em cima da comida, meu Deus do céu, terrível, Janete, eu não sei o que fazer, ela tem que tomar banho, ela tem que dormir, e ela está aí, bom, vamos tentar fazer ela vir aqui pelo menos tomar banho, acorda mulher, ele também está complicado, ele precisa ir ao banheiro, está sem energia e sem higiene, tem um banheiro aqui em cima, vamos tomar banho, Janete, depois de tomar banho, vai dormir, nossa, que tempestade, bom, vamos dar continuidade aqui na reforma, vamos tirar essas camas daqui, vamos tentar em uso, não, não, não está em uso não, ah o cachorro quer dormir na cama, por isso que não deixou deletar, chispa cachorro, vamos tentar achar uma cama parecida com É exatamente Vamos colocar assim Pronto Lá da roupa Tem que ser um clarinho Porque aquele não está combinando Deixa eu ver se tem uma outra cor Aqui, ótimo Ótimo, muito bem Pronto Aqui o quarto está resolvido Aqui, sofá O sofá combina aqui Com o de baixo Legal, ótimo Muito bem Essa poltroninha vai lá pra cima Fica aqui por enquanto Depois eu vejo O que eu vou fazer com essa poltroninha Ih, as contas chegaram Cadê a Janete? Devia ter pagado as contas Não vai deixar no chão O que houve? Uh, galera Com uma pequena vida a caminho Janete está de licença maternidade Agora é hora de descansar e relaxar Antes do grande dia Janete está grávida, gente Que boa notícia Muito bem Sai daí, ô cara Ela não vai levar essas contas Quem vai ter que pagar vai ser você Bom No episódio anterior Ficou faltando ajeitar a cozinha Então vamos ajeitar a cozinha agora Vamos trocar os balcões Deixa isso aqui Vamos trocar os balcões da cozinha É aqui, balcões Vamos colocar os balcões mais bonitos Esse aqui combina É azulzinho Vai ficar uma graça Bom Faltou colocar a pia, né No lugar de novo A pia O micro-ondas Micro-ondas Prateadinho assim Bonito Olha só a cozinha nova dela Falta trocar o fogão Que não está com nada O fogão Vamos ver o fogão Esse fogão aqui é bacana Combina com a geladeira A geladeira vamos deixar assim mesmo Aqui está muito boa Muito boa Essa cozinha ficou perfeita Bom Eu acredito que A casa está toda ok Aqui em cima Nós temos um cantinho aqui Que eu posso fazer De academia Vou fazer aqui nesse quartinho E esse espaço vago aqui Que eu deixei até de piso De madeira mesmo Eu vou fazer Eu vou colocar Uma mesa de bilhar É Uma mesa de bilhar Eu acho que é interessante Eles vão gostar bastante De jogar Ótimo Vamos colocar um sofá Ali no canto Tá ótimo Vamos colocar aqui Um abajur De canto Muito bem Tá ótimo galera Aqui em cima Eu coloquei uma mesa de bilhar Vai ser uma área assim Mais pra descontração Aqui dentro Eu deixei os equipamentos De ginástica Nesse segundo andar Ficam os quartos E embaixo Sala A Sala de jantar E a cozinha Que tá super Ultra mega Bonita Aqui atrás também Eu queria fazer A piscina Né Eu vou tentar fazer A piscina aqui agora Vamos aproveitar Aquela Ai aquela árvore Tá me incomodando Aquela árvore pegando fogo Tá me incomodando Mas enfim Vamos ver aqui Parte de Piscina Muito bem Vai ser a piscina pequena Porque Eles tem pouco espaço Aqui Deixa eu ver O que eu posso fazer Cara Isso tem pouquíssimo espaço Ótimo Vamos colocar um piso Na lateral da piscina Um piso de pedra Deixa eu ver Ai meu Deus É complicado Essa parte de decoração Cara Muito complicado Ainda na parte De piscina Nós podemos colocar Luzes Vou colocar aqui E Algo pra se divertir Também Muito bem Não podemos esquecer Da escadinha Pra sair da piscina Senão As coisas Ficam ruins E Por último Esse trampolim Muito bem Só mudar um pouco De posição Aqui Porque tá Complicado Peraí Tira essa árvore Daqui O trampolim Passa pra cá Pronto Bem no meio Assim Tá ótimo Ai que bacana Temos uma piscina Temos uma piscina Certo Muito bem Ah Já que a Janete Está grávida Nós temos que começar A pensar no quartinho Do bebê Também Muito bem Aquele segundo quarto Que temos duas camas Nós temos que Pensar No bebê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Temos aqui Algumas Coisinhas De bebês Vamos lá Berço O berço Eu tenho que comprar Numa cor neutra Porque eu não sei Se é menino Ou menina Vamos colocar Esse mesmo Por enquanto É que eles estão ali E fica atrapalhando Bercinho Aqui Esse aqui Que é do quarto Ok Eu espero que não atrapalhe Ali né Aqui é o trocadorzinho Do bebê Temos aqui Uma caixinha De brinquedos Também Eu vou tirar Isso aqui Porque está Atrapalhando Vou colocar Deixa eu ver Posso colocar aqui Fica ótimo Aqui Muito bem E aí Aqui eu vou colocar O cadeirão Né No banheiro Vou colocar O piniquinho Combinando Muito bem Está ótimo Está perfeito Os brinquedinhos Também Que é sempre Muito bom Brinquedinho Brinquedinho No meio do caminho Ótimo Eu acho que é isso Bom Está todo mundo Bem Está todo mundo Verdinho Muito ótimo O Renato Foi trabalhar A Janete Foi dormir Porque ela Não se aguenta Em pé A reforma Acho que Terminei por aqui Acho que Não tem Muita coisa Mais para fazer Talvez Quando o bebê Nascer A gente Faça Outras mudanças Construa Alguma coisa Mais No terreno E é isso Eu espero que vocês Tenham curtido Like favorito No vídeo Para ajudar Na divulgação Do canal E até o próximo Episódio Galera Um super beijo Fui E até o próximo